Olá, o meu nome é João Cruz e sou um dos donos da Motortube. A Motortube é uma oficina de automóveis que está localizada aqui no Pereira Velho, mesmo ao lado do aeroporto de Lisboa. E a nossa principal missão é a manutenção de veículos mais recentes. É óbvio que somos uma oficina convencional, mas estamos mais focados naqueles automóveis em que os proprietários não têm tempo para cuidar dessa mesma manutenção, acabando por delegar em nós essa missão. A resposta a essa pergunta não poderia ser mais fácil. Para mim, neste momento, a plataforma oficinal mais completa do mercado é efetivamente o Datadrive. E basta explicar aqui pela Motortube porquê. Como trabalhamos carros muito recentes, somos abordados com clientes que nos pedem a primeira, a segunda, a terceira revisão e nada inspira mais confiança do que entregar um orçamento exatamente igual àquele que o cliente obteve num concessionário de origem, podendo explicar as diferenças de valores. Além disso, o facto de eu saber em cada momento o que é que cada carro precisa permite-me manter o fluxo da oficina a trabalhar de forma correta e o cliente sempre se desfeito. Com a solução do Datadrive nós podemos fazer praticamente tudo, desde que o carro entra até à sua saída da oficina. Podemos fazer um orçamento, podemos fazer o agendamento, o planeamento da oficina, ter acesso à informação técnica do fabricante durante o decurso da reparação e no final de tudo isto, analisar os indicadores de performance de forma a que consigamos perceber como todo este processo correu. Outra das grandes vantagens da plataforma Datadrive é a sua uniformização. É o facto de nós conseguirmos retirar o erro humano. O recepcionista tem apenas que introduzir a matrícula e os quilómetros da viatura e vai ter acesso a um plano de manutenção correto para aquela viatura com aquela quilometragem. E desta forma, se eu tiver, por exemplo, um motortube no Algarve, e outro no Porto e outro aqui em Lisboa, que um dia, espero vir a ter, três recepcionistas vão dar exatamente o mesmo orçamento, o orçamento que será entregue na origem. E isto, sem dúvida, é uma grande mais-valia. O Datadrive pode ser diferenciador de duas grandes formas. A primeira delas é ajudá-lo a prestar um melhor serviço de mobilidade ao seu cliente, antecipando o tempo de entrega e reduzindo o tempo de viaturas em parque e prevendo com facilidade as peças que precisa para cada manutenção. Desta forma, o seu cliente agradece e a sua oficina torna-se muito mais rotativa. A segunda é ajudá-lo a melhorar a imagem que o cliente final tem das oficinas. Hoje em dia temos um grande problema, que é que cada oficina dá o seu orçamento de forma diferente. Eu vou à oficina A, que me diz que eu tenho que mudar o óleo e o filtro de ar, à oficina B, o óleo e o filtro de habitáculo. E isto inspira uma grande desconfiança ao consumidor. A consumição do Datadrive permite-lhe apresentar um orçamento, que é o orçamento que o fabricante padronizou para aquela viatura. E desta forma é um orçamento igual ao do concessionário. Vai inspirar muito mais confiança no seu cliente e trazer muito mais trabalho para dentro de portas. O mercado automóvel está em constante mutação. Devido às normas ambientais, os fabricantes apressam-se a fazer sair novos modelos, cada vez mais conectados, cada vez mais tecnológicos. E é assim que está o cliente de hoje em dia. Está conectado com o seu carro, tecnológico, está preocupado com toda a inovação. Hoje em dia ter um carro significa ter um grande ecrã, ter aquelas aplicações. Já escolhemos os carros pela sua tecnologia. E é assim que tem que estar também a tua oficina, conectada e tecnológica. E é assim que tu tens que agarrar o teu cliente. Até porque está provado que grande parte dos clientes que fogem dos concessionários para as pequenas oficinas o fazem pela atenção que as pequenas oficinas conseguem dar ao invés dos grandes concessionários. E é aqui que o Datadrive te pode ajudar. O facto de conseguir ser muito mais rápido a fazer um orçamento. Nós aqui na MotorTube perdíamos imenso tempo a fazer orçamentos. Muitas vezes haver equivalências, haver planos de manutenção. Muitas vezes para fazer uma folha que nem sequer era adjudicada. O Datadrive veio mudar tudo isso. Em escassos minutos nós conseguimos fazer vários orçamentos. E ganhamos com isto tempo. Tempo esse que é importante para dedicares ao teu cliente. Experimentem, testem, verifiquem vocês mesmos o que o Datadrive pode fazer convosco. Eu sei que nós muitas vezes temos resistência à mudança. Isso aconteceu comigo e acontece muitas vezes quando eu faço vídeos e tenho colegas de oficinas que dizem, tu expões demasiado, tu explicas muito ao cliente, o cliente depois faz em casa e não vai à tua oficina. É mentira. A transparência gera-me mais negócio. O facto de eu ter o meu negócio assento em redes sociais, assento na transparência, faz com que eu tenha cada vez mais clientes. Mas para isso eu preciso de ter tempo. Tempo para fazer vídeos, estar no Facebook, estar no Instagram. E isto o Datadrive ajudou-me imenso. Eu consigo gerir muito mais facilmente a minha oficina. Eu consigo dar 10, 20, 30, 40 orçamentos numa hora. E não estou a brincar. É mesmo possível. Por isso eu deixo-te um conselho. Teste o Datadrive e aproveite o tempo que vais ganhar para investir no teu negócio, no teu cliente. E vais ver que isso te vai trazer frutos muito brevemente. E se ficaste realmente interessado em experimentar o Datadrive, que eu acho que fazes muito bem, podes falar com a Tips for You, que são eles que te vão ajudar a ter o Datadrive na tua oficina ou na tua rede de oficinas. E vai por mim. Não te vais arrepender.